E continua a espera dos moradores do Santo Amaro II pelas moradias no Palmas Vertical Norte Residência, um condomínio do programa federal Minha Casa Minha Vida. Eles entregaram a documentação no mês de agosto para a Secretaria de Habitação montar os dossiês. Só que a promessa era que teriam uma resposta na primeira quinzena de setembro. E a dona Lúcia Pereira é uma das beneficiárias do Minha Casa Minha Vida, que vai ocupar uma das unidades do programa aqui próximo ao Santo Amaro II. Dona Lúcia, como que está a situação? Vocês montaram o dossiê e até agora nenhuma resposta? É, ficou deles dar resposta da caixa econômica, né? Aí eles até agora não dão resposta nenhuma. Eles falaram quando seria? Falaram que até o dia 7 eles davam decisão, mas aí eles vim para falar quem passou, quem não passou. Mas aí eles nunca vieram, não. A promessa era de que vocês mudariam até quando? Agora aí a obra se quer para ser entregue em dezembro. Agora para nós eu não sei não. Porque cada um diz uma coisa e eles mesmo não falam. A dona Edna está descrente. Ela acha que não vai ser em 2017 que eles vão mudar de vida. Enquanto espera, a segurança é o que tem dado mais dor de cabeça para ela e seus cinco filhos. Eu, para falar a verdade, já estou achando devagar para esse ano. Para nós esperar, aguardar e ver o que vai dar. O barraco não é seguro, a gente não pode sair para lugar nenhum. A gente já não tem coisa a nada. Aí se a gente sai, quando chega, já erraram o bagulho da gente já. Porque é bagunçado demais, não tem segurança de nada. Até mesmo você estando no trabalho, quando você chega às vezes, as coisas da gente já sumiram. E aí está difícil demais. Não tem aquela segurança, não tem? Aí está difícil. Nós estamos aqui mesmo porque, infelizmente, estamos aguardando essas casinhas aí. Mas se não... Uma das consequências das moradias desordenadas é a falta de saneamento básico. O caminhão de lixo até passa no local. Mas os moradores jogam entulhos perto da casa da Antônia. Como ela tem insuficiência respiratória, está sendo muito difícil conviver com a quantidade de lixo. É muito lixo, entendeu? Eu, apesar de ser os moradores mesmo, eu queria que tomasse providência. Porque eu tenho um problema de saúde, não tem? À noite nós não dormimos com o mau cheiro dentro de casa. Vem todo para dentro de casa o mau cheiro. Você acha que se vocês... Se saísse logo essas moradias, resolveria muito dos seus problemas, né? Resolveria, sim. Com certeza. Era uma solução isso aí. O que eles jogam geralmente aqui e que faz tão mal à saúde da senhora? Tudo. Todo tipo de lixo. O resto de comida, bicho morto, coisa de banheiro, tudo. Todo tipo de lixo. Você imagina, ele joga aqui. E até complicado para a senhora. Muito, muito. Quando vai fazer almoço ou refeição, como que fica a situação? Muito difícil. Com esse mau cheiro, como é que a gente vai almoçar bem? O seu Raimundo entrou no movimento de moradinha em 2009 e relembra os oito anos de luta. Esse movimento começou dia 3 de setembro de 2009. Eu estava hospitalizado, eu fui acidentado e estava no hospital. Eu saí do hospital dia 7 de setembro de 2009. Dia 8 eu estava na Praia das Armas, nesse movimento. Estava de moleta na época. Aí da Praia das Armas a gente veio para a feira da 503. Aí da feira a gente foi para a T.O. ali na Cavan. Aí passemos uma temporada na Cavan. Aí a prefeitura colocou a gente aqui. Aí aqui está até hoje. Aí está esse negócio de sai, não sai, esses prédios aí. Até agora nada. A dona Dagmar é uma das pioneiras do movimento. Com a demora, ela ainda tem esperança de ainda mudar neste ano. E faz um apelo ao poder público. Olha com um olhar de amor aqui para o Santamaro 2. que nós já montamos o dossiê, estamos aguardando. E estamos preocupados com as chuvas que estão vindo aí. E a gente não quer mais fazer. É barraco. A gente não quer mais estar nesse processo de todos os anos fazer barraco de novo. Se não chega. E muita criança também. E a gente quer mudar. A gente quer mudança. E nós esperamos que o governo faça isso por nós. Ainda este final de ano. Se Deus quiser. E a gente quer mudar.